A CIDADE NO BRASIL 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 That was fantastic! Seems like I had a quite long ride! Yep, it's a little bit scary coming off the end of the ramp, but soon as you're up there it's just brilliant! What was the best part of it man? Oh just being above everything. When you came down to land as well, you put the nose down and went really quick, that was brilliant as well! Estava circundando por anos, eu não consigo descrever, isso é incrível. Isso foi incrível, eu adoro que eu vou fazer isso novamente, na próxima vez que eu vá. O que foi a melhor parte? Eu diria o jumpo, o jumpo da plataforma, foi muito legal. Ficou como um bairro, soando no céu, e eu consegui ver todos os pôles, alguns deles eram muito limos, alguns deles eram meio descobertos. Eu consegui ver a Cristo Redeemer statue, eu consegui ver tudo. Estava muito feliz, galera. Oh, o que uma experiência incrível. Nós levamos com dois homens e nos dois filhos, não é? Sim, muito bem, muito bem. Foi incrível. Você gostou, foi o que vem? Oh, amanhã é free, amanhã. O que foi a coisa mais incrível para vocês? Eu acho que quando ficamos com os bairros e quando ficamos mais alto, foi muito legal. Algumas turbulências foram... Nós pensamos... Tem um pouco de turbulência, é verdade. E a visão é incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Eu estava ficando muito bem. Ficando que isso está indo na água. É incrível. Ficando incrível. O que foi a melhor parte? O que foi? 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 Foi incrível. Foi incrível. Se você não quer dizer que o corpo está aqui, mas o mente está lá? Sim, definitivamente. Está lá. Estou lá em algum lugar. Muito obrigado a todos os professores.